Isto é algo que nós temos falado desde sempre, porém agora eles descobriram isso com uma pesquisa de um bilhão de dólares. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir isso, eu sei o que comer e o que não comer. Você come algo hoje e vê. Simplesmente aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo e o seu corpo se sente após comer este alimento. Báratam Maha Báratam Vangana Armadapunyatirtam Sindusara Swatikaveri Jeevanakarana Moolatattvam Navirashtrasya Maha Amritam Jeevanakarana Moolatattvam Jeevanakarana Moolatattvam Jeevanakarana Moolatattvam Jeevanakarana Moolatattvam A coisa mais simples que no momento é moda no mundo é, se você vier ao nosso ashram, todas as pessoas lá que são imensamente ativas fisicamente, comem às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite duas refeições. Quantos médicos têm me dito que elas morrerão de desnutrição, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu como apenas uma refeição por dia na maioria dos dias. Eu como uma boa refeição e isso é tudo. E os médicos me dizem, não, não, Sadhguru, a maneira como você está viajando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você precisa comer pelo menos uma vez a cada 4 horas, alguma coisa você precisa comer. Eu digo, me deixem em paz, eu estou indo bem. Mas agora, uma grande universidade nos Estados Unidos veio com isto que chamam de jejum intermitente. Isso não é bobagem, é bom. Porém, eles redescobriram algo que nós já sabemos desde sempre. Agora, todos estão dizendo que deve haver um intervalo de 16 horas. Aí então, todas as suas doenças desaparecerão. Mas que diabos, nós temos dito isso todos esses milhares de anos? Uma simples coisa é, existem muitos, muitos aspectos nisso, psicológicos, fisiológicos, mas agora o câncer está em ascensão no mundo. Uma célula cancerígena é como um criminoso na sociedade. Todos nós temos em nossos corpos. Somente se elas se tornarem, se a concentração dela se tornar maior do que deveria ser, ou se elas se unirem e se posicionarem em um só lugar, elas se tornam como crime organizado. Existem batedores de carteira em Cote, eu tenho certeza. Olá? Existem criminosos de pequeno porte operando individualmente, operando em dupla ou trio? Não levamos isso muito a sério, deixamos para lá, porque isso acontece. Mas suponha que centenas deles se organizem em um crime organizado. Agora iremos combater. Porque sabemos que agora isso se torna uma ameaça para a sociedade. Da mesma forma, células cancerígenas também são assim. Criminosos, elas estão se movendo por aí, causando alguns danos. O único problema delas é que, neste momento, elas estão, de modo geral, comendo cerca de 8 a 12 vezes mais do que as outras células estão comendo. Portanto, se você simplesmente der um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, a maioria delas morrerá porque não conseguirão sobreviver. Isto é algo que nós temos falado desde sempre. Porém, agora eles descobriram isso com uma pesquisa de um bilhão de dólares. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis simplesmente porque não estão sempre abastecendo quando o tanque está transbordando. No Yoga Center, o tempo todo, as pessoas estão fisicamente ativas. Então, todo mundo está faminto por volta de 3 e meia, 4 horas da tarde. Eles estão extremamente famintos. Mas nós aprendemos a viver com isso. Porque estômago vazio e fome são duas coisas distintas. A fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Porém, estômago vazio é algo bom. Nas ciências iógicas, hoje a ciência moderna também está se alinhando com isso. Mas o que nós sabemos por experiência própria, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque a pesquisa é tudo sobre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira. Sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de duas a duas horas e meia, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de duas horas e meia a três horas. Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre três horas e meia a quatro horas e meia, apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando eu falo em volume de viagens, se eu disser meu volume de viagem nos próximos dias, você cairá da cadeira? Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito, muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por seis a oito horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso. Mas, se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente? Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas, depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá. E a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas, 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30% a 40% venha da comida, o resto virá dos outros três, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais? É isso que significa? Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Oito horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão, mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de três ou quatro semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre duas ou três horas. Uma hora e meia a três horas, facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema, se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá, simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de duas horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de quatro horas e meia atualmente, mais sete dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada seis horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos três cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de quatro horas de sono e sete dias na semana, eles estão ligados, 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 o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos? A razão disso é, há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come? Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é, vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40 a 50% dos alimentos, para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos? Tem que ser uma célula viva? Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado? Pelo menos de 40 a 50%, o alimento que você come deve estar vivo? Você come alimento morto e quer viver? Isso é um pouco difícil de se fazer? Porque agora você terá que ressuscitar os mortos? Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono, e além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto, tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso, seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo, o software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo? Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz, ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem... Você está no litoral... Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer? Será só isso? Ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente, haverá mais uma romã. E se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então, talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física. Mas, se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisas assim que você pode beber como café. Quero dizer, é líquido. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas se você puder explicar o significado delas e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? Uma é uma bola de folhas de nin recém moídas, bola de folhas de nin. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo que é absolutamente orgânica vinda de solos muito ricos e, é claro, o nível das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também traz um... Vai trazer um certo brilho para você. Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Namaskar. Amém. O que é isso? Amém. 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 Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Amém.